O projeto que eu venho aqui hoje para criar se chama Stories do Alentejo. Stories do Alentejo é um livro que já foi publicado e já foi lançado no mercado, distribuído a nível nacional. Mas antes de entrarmos propriamente no universo das stories, vou começar por me apresentar. Meu nome é Luís Miguel Ricardo, sou neste momento editor literário e sou também autor de escrita criativa, escreve essencialmente contos e romance, ou por alta iniciativa ou convites de editoras. E sou também o coordenador do projeto Stories do Alentejo que vou hoje aqui apresentar. Stories do Alentejo é um livro de contos inserido na valência de literatura de viagens, contém 13 narrativas ficcionais, escritas por 12 autores alentejanos e em que cada conto é um roteiro turístico para o Alentejo com as respectivas coordenadas de GPS. E o objetivo deste projeto é preservar e promover as tradições do Alentejo, das valências dos falares, do canto, da gastronomia, das mesinhas, das belezas naturais e arquitetónicas, de acontecimentos culturais, etc. O desafio que eu vos faço é percorrer-nos este universo das histórias por estas valências que eu vos fui anunciando e começamos pelos falares. E eu daqui estou a lombrigar uma de junto de família e de certeza que é tudo concluído a opinião e de certeza também que vos ficou a mosca, se não estavam aqui neste momento a desassossegar, a gente estivesse logo no desassossego. Ou seja, são exemplos da tradição oral do Alentejo que nós procurámos recolher junto das pessoas e preservar neste livro. Também junto da tradição oral investigámos as questões do canto coral e de que é exemplo esta estrofe que temos aí. Vamos lá sair por esses campos fora que amanhã vem vindo nos lábios da aurora. Outra das valências que nós desafiamos a viajar por este projeto tem a ver com a questão da gastronomia alentejana. E vamos a conhecer o conjunto de plantas alentejanas comestíveis, de que são exemplos os catacuzes, as carrasquinhas, as acelgas, os espargos, etc. E necessariamente os pratos a que eles vão dar origem. Temos aí o exemplo do feijão branco com carrasquinhas ou acelgas, o exemplo das migas de espargo com coelho, etc. Também neste universo de reservas do Alentejo temos a questão das mesinhas. E diz a tradição que devem ser recolhidas no dia de quinta-feira da ascensão, preferencialmente antes do sol se pôr e posteriormente serem utilizadas em chás para as perspectivas terapêuticas. Temos aí o exemplo do chá de poejo, que é bom para a tosse e para a constipação. Temos também o exemplo do chá de papoio e que é bom para as lisórias. E porque isto, para além desta questão das mesinhas, outro desafio é viajarmos pelas belezas naturais do Alentejo. E o primeiro ponto de paragem que eu vos coloco aqui como exemplo, e tudo isto está ao longo do contexto do livro, é o Pulo do Lobo. Para quem não conhece, é uma cascata em pleno rio Guadiana. Para quem não conhece, é mesmo quase a visita obrigatória, quer sejam oito anos, quer sejam forasteiros. E do Pulo do Lobo, damos um salpinho até à costa Vicentina, que é logo ali a pouco mais de 100 quilómetros, depois aperta. E vamos descobrir também uma beleza natural, se calhar das poucas ainda de intervenção humana, é escassa e onde se consegue usufruir da plena natureza. E porque o Alentejo não é só paisagem, temos também as belezas arquitetónicas. E nessa viagem pelas belezas arquitetónicas, que eu vos trago aqui hoje um cheirinho só, porque há muitas mais, vamos ter a Beja, e é o Castelo Beja e a sua torre de homenagem, do símbolo da qual se vê quase todo o Alentejo. E se nós olhamos bem, que é também a maior torre de homenagem da Península Ibérica. Se lombrigarmos bem, se calhar conseguimos ver o estuário do Sado, onde se localiza o cais palafítico da Carrasqueira, único na Europa, que é uma construção arquitetónica simples, básica, mas extremamente criativa, e que contrasta com outras obras imponentes que existem no Alentejo, de que é exemplo, por exemplo, a questão do Alteva, o maior lágrio artificial da Europa. Depois destas viagens todas por belezas naturais e arquitetónicas, vamos ter acontecimentos culturais que marcam também a tradição alentejana. E vamos conhecer o mercado, o dia do porco ou o mercado de boca, que se realiza em Évore, na Casa do Giraldo, e onde é um mercado em que os agricultores se reúnem para transacionar os seus produtos, os seus animais, e o único documento que existe, não há qualquer documento, é a palavra. A palavra vale mais como contrato. Outro acontecimento curioso tem a ver com a Feira do Pau Roxo, que se realiza em Castro, no dia de São Sebastião, e diz a tradição que se deve vir a essa feira comprar o pau roxo, que é uma espécie de cenoura roxa, e comer para dar sorte. E aqui termina esta proposta de viagem pelo universo das histórias. Mas o livro não acaba aqui, porque estão neste momento a ser planeadas sessões de contos contados a partir do conteúdo do livro, e também um outro projeto, que é um projeto inserido no universo das escolas, cujo objetivo é as escolas fazerem um conjunto de atividades a partir do universo do livro. Espero, com esta viagem pelo Alentejo, ter-vos conseguido convencer a entrarem neste comboio, carregado de histórias e tradições, cujo local de saída é o Alentejo, e cujo destino é o mundo. Obrigado.